Quem foi que disse que o DJ não sabe cantar música sertaneja? Bem brega, bem caipira Bem brega, bem caipira Bem brega, bem caipira Bem brega, bem caipira Se eu puder, como um dia 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 De todo o mal que lhe causei Vim aqui pra dizer Eu só penso em você Se eu puder, como um dia